Atenção, foi encontrado agora o corpo do jovem de 24 anos que entrou no mar em Pitanga no domingo passado. Volto com o Gabriel Nascimento que está no local, acompanhando tudo. Oi, Gabriel. Casemiro, o corpo de Lucas, de 24 anos, foi encontrado pelas equipes da Salva Mar e do Gemar a apenas 500 metros de onde nós falávamos mais cedo. Agora, infelizmente, o trabalho encerrado, a dor da família que perdeu esse ente querido no último domingo depois que Lucas, natural de Simões Filho, entrou no mar nessa região da praia de Pitanga, acabou sendo arrastado por uma correnteza e não conseguiu retornar para a areia. Aqui, parte da equipe envolvida nesse trabalho de buscas, que chegou às 72 horas, hoje, contando a partir de segunda-feira, eles, inclusive, já avaliavam a possibilidade de expandir a faixa de areia, inicialmente entre Buraquinho e Praia do Flamengo, já estavam avaliando seguir até um pouco mais adiante, a Jauá, por exemplo, em Camassari, na região metropolitana de Salvador, e também fazendo a solicitação da presença do GRAE, o grupamento aéreo, afinal, começou a se avaliar, enfim, a informação e a possibilidade de que o corpo de Lucas estivesse em alto mar, uma área em que não era possível fazer o monitoramento pelos drones. Infelizmente, portanto, a cena, o corpo foi encontrado há cerca de 20 minutos, 25 minutos, só agora a gente teve informação, os familiares estão ali, logicamente, lamentando muito. Na verdade, uma dor que se agrava, né? De um lado, tem a sensação de alívio por ter encontrado o corpo e proporcionar, a partir de agora, uma despedida digna, e do outro lado, a dor também que se atenua, ou melhor, se intensifica por causa do estado em que o corpo foi encontrado, já bastante, um estado de decomposição bastante avançado. Os familiares estão ali, fazendo agora a solicitação do Instituto Médico Legal para que o corpo seja retirado daqui da praia de Ipitanga. Uma jornada de muito trabalho que, infelizmente, termina, Casemiro, com o corpo de Lucas Santana, de 24 anos, localizado aqui na praia de Ipitanga, nessas primeiras horas de quarta-feira. A gente vai continuar acompanhando e eu prometo voltar com mais detalhes a qualquer momento aqui no Bom Dia Bahia. Casemiro. Muito obrigado, Gabriel Nascimento. Como você falou, por um lado, é um alívio para a família, claro que, por outro, é uma tristeza muito grande, muita força para essa família. Como eu falei agora há pouco, tinha expectativa, sempre tem aquele fiozinho de esperança, até realmente confirmar a morte, como foi confirmado ao encontrar o corpo de Lucas Santana, que tinha entrado nessa praia no domingo passado. Como o Gabriel falou, foi encontrado a 500 metros do local, não é isso, Gabriel? Aí pelas equipes que participaram desse trabalho de resgate. Daqui a pouco ele volta com novas informações ao vivo aqui no Bom Dia Bahia. Daqui a pouco ele volta com novas informações ao vivo aqui no Bom Dia Bahia. E aí